Eu sei que você fala por aí que não O cheiro do amor no ar, o cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que estava errada, está desesperada Tá louca pra me encontrar, bebe e vem me procurar O cheiro do amor no ar, o cheiro do amor no ar